Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moret. No canal são apresentados assuntos referentes à ingerir agrícola. Meu nome é Amanda Oliveira e hoje trago para vocês este vídeo referente à análise simplificada e empírica de frequência das precipitações pluviométricas. Vamos lá! O que é a precipitação? A precipitação é entendida como qualquer forma de água proveniente da atmosfera que atinge a superfície terrestre, como a chuva. E o que é essa frequência? A frequência é o número de vezes em que um evento pode acontecer. Na hidrologia, a frequência de um evento está associada à magnitude desse evento. Bom, os processos hidrológicos são aleatórios e logo podem ser inferidos pela lei da probabilidade. Como utilizamos, então, a análise simplificada de frequência das precipitações pluviométricas? Utilizamos uma série histórica de dados ambientais que contém falhas e erros, ou seja, uma análise simples e rápida sobre os totais precipitados em que verificamos com qual frequência eles ocorreram historicamente, com base nos dados observados. Assim, nós analisamos estatisticamente as observações realizadas nos postos e verificamos com que frequência elas assumiram cada magnitude. Em seguida, então, podemos avaliar as probabilidades teóricas vindo das observações feitas. Nós temos diversos métodos para fazer a plotagem da distribuição da frequência acumulada, como esta frequência aqui, em que corresponde à probabilidade que a variável descritora, precipitação x, seja maior ou igual ao evento de precipitação magnitude x de i. Vamos ver, então, os métodos mais usuais que temos, que é o de Califórnia e o método de Able. Bom, no método de Able, nós temos que f de x é igual a m divididos por m. E no método de Able, nós temos que f de x é igual a m divididos por n mais 1. Nessas fórmulas, o m corresponde à ordem do evento e o n ao número de dados. Como nós estamos trabalhando com poucos dados, esta fórmula de Able, então, quando coloca esse mais 1 aqui, ele joga ao acaso. Então, aqui, nós temos o valor mais o valor jogado ao acaso. Vamos, então, aos exemplos. Período de retorno. E o que é esse período de retorno? É o recíproco da probabilidade de excedência. É o tempo médio, medido em anos, em que um determinado evento de chuva é igualado ou superado pelo menos uma vez, como o bueiro que pode falhar no primeiro ano após a sua construção, que seria a inundação. Esta inundação, que é a falha, e, então, a probabilidade dele falhar. E temos, então, aqui a fórmula, que é correspondente a t igual a 1, divididos pela probabilidade que a variável descritora x seja maior ou igual ao evento de magnitude x de i. Vamos ver mais exemplos a seguir. Como organizamos esses dados, então? Os dados são dispostos em ordem decrescente de valores. É atribuído a cada um deles o número m correspondente a sua ordem, como já falamos no slide anterior. O primeiro, que é o maior valor, recebe o valor de m, que é igual a 1, o segundo m igual a 2, até o número de dados ou registros por níveis representados por n, que é o tanto de dados que obtemos. O valor de m varia, então, de 1 até n. Ou seja, quando temos o valor decrescente, no decrescente vai ser sempre o maior valor utilizado aqui em cima de m igual a 1. E, no valor crescente, nós sempre utilizaremos o valor mínimo, que é aqui de m igual a 1 também. Vamos, então, ver um exemplo na prática, onde vamos conseguir fixar melhor tudo o que foi dito neste vídeo. Bom, aqui temos a ordem, como foi dito, dito que é o m. E aqui nós temos o número de dados que foi obtido. Bom, aqui, como a ordem é decrescente, ele sempre vai ser, então, o maior valor correspondente a m igual a 1. Então, quando for decrescente, nós temos sempre o maior valor primeiro aqui, e ele decrescendo até o número de dados que nós obtemos. Nós vamos também utilizar a fórmula de Califórnia, o método de Califórnia. Vamos utilizar o método de Ebo e vamos ver o período de retorno de Califórnia e de Ebo. Bom, já deixei aqui explicado como é feita esta conta em todos, e os outros são só consequências da mesma fórmula. Bom, aqui, então, temos a ordem dividido pelo número de dados que temos, que é 13. Então, a ordem é 1, divididos por 13, que é o número de dados. No 2 vai ser 2 divididos por 13 e vamos obter esse número. Aqui no 3 vai ser 3 divididos por 13 e vamos obter 0,23. Bom, para fazermos o período de retorno, nós vamos fazer 1 menos o valor obtido aqui. Então, vai ser 1 divididos por 0,8 e vai dar esse valor. Aqui nós vamos fazer 1 divididos por 0,15, que vai ser igual ao 6,50, que são em anos. Então, aqui vai ser 13 anos, 6 anos e pouco, 4 anos e pouco, e assim nós vamos fechar essa tabela inteira com o total de números de dados que obtivemos. No método de Ebo, vai ter, além desta conta aqui já, desta conta, nós vamos ter o mais 1. Então, aqui vai ser 1 divididos por 13 mais 1. Então, é 1, que é a ordem, dividido pelo número de dados, mais 1, que é o acaso. Então, vai ser 1 divididos pelo 13 mais 1, que é 0,07. 2, 2 divididos por 13 mais 1, que é igual a 0,14 e assim sucessivamente. No período de retorno, nós vamos ter, então, o mesmo processo que fizemos aqui. Então, vai ser 1 divididos pelo resultado obtido aqui, 0,7, que é igual a 14 anos. Aqui nós vamos ter 1 divididos pelo resultado do método que obtivemos, que é 0,14, que vai ser igual a 7,0. Aqui vai ser em anos também, aqui vai ser 7 anos, 14 anos, e o período de retorno, então, é dados em ano. Bom, espero que vocês tenham entendido e obrigada! Tchau! 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 Tchau!